Ela me deu um beijo Fica assim, dançando, tirando onda Me provocando só pra ver o efeito Seu corpo sem rival Me tira a tarra do meu Eu tô atacando pra ver Onde vai ver Venho na direção Mas pra mim Agora começou Vai ver que até o fim Pode parar, pode parar, pode parar Não pode parar, não pode parar Seu corpo sem rival Não pode parar, não pode parar Não pode parar, não pode parar Ela me deu um beijo Ela me disse de desejo Ela me deu um beijo Ela me disse de desejo Essa menina tá brigando com fogo Desse jeito vou perder o respeito Fica assim, dançando, tirando onda Me provocando só pra ver o efeito Seu corpo sem rival Seu corpo sem rival Me tira com a razão Eu tô pagando pra ver Onde vai dar Venho na direção Isso é sinal pra mim Agora começou Vai ter que até o fim Não pode parar, não pode parar Não pode parar, não pode parar Não pode parar, não pode parar Party